Clube do Brega Agora você diz que não me quer Que agora não é mais minha mulher Que esse velho amor tem que mudar Ah, como isso dói no coração Tudo que eu vivi foi ilusão Agora eu tenho que esquecer você Tchalalalalala Coração Eu não vou ficar na solidão Não quero essa dor dentro do peito Ah, 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 coração Eu não vou ficar na solidão Vou logo procurar um novo amor Tchalalalalalalala Não quero mais solidão Tudo começou com seu olhar Logo nosso amor foi se encontrar Durante muito tempo foi assim Agora você diz que não me quer Que agora não é mais minha mulher Que esse velho amor tem que mudar Ah, como isso dói no coração Tudo que eu vivi foi ilusão Agora eu tenho que esquecer você Eu não vou ficar na solidão Não quero essa dor dentro do peito Coração, eu não vou ficar na solidão Vou logo procurar um novo amor Coração, eu não vou ficar na solidão Não quero essa dor dentro do peito Não quero essa dor dentro do peito Não quero essa dor dentro do peito Como eu amei E não sou ninguém E tudo que eu fiz Foi por amor Sinto teu cheiro Em todo meu corpo Eu ainda não esqueci O seu beijo de adeus Não esquece O seu beijo de adeus Não esquece O seu beijo de adeus Em todos os meus sonhos Eu sempre te amei Mas toda história De amor tem um fim Quem sabe eu merece Quem sabe eu mereça Um alguém bem melhor Mas ainda não esqueci Do seu beijo de adeus Não esqueci Do seu beijo de adeus Não esqueci Do seu beijo de adeus Vai solidão Vou esquecer essa dor, eu sei Vai solidão Vou encontrar outro alguém Em todos os meus sonhos Eu sempre te amei Mas toda história De amor tem um fim Quem sabe eu mereça Um alguém bem melhor Mas ainda não esqueci Do seu beijo de adeus Não esqueci Do seu beijo de adeus Não esqueci Do seu beijo de adeus Vai solidão Vou esquecer essa dor, eu sei Vai solidão Vou encontrar outro alguém Vai solidão Vou esquecer essa dor, eu sei Vai solidão Vou encontrar outro alguém Vou encontrar Vou encontrar Outro alguém Vou encontrar um outro alguém Vai solidão Vai solidão Eu sei o que vai ser Agora do seu beijo de adeus Eu sei o que vai ser Mas ainda não esqueci Do seu beijo de adeus E eu sei o que vai ser Um amigo O adeus é o mal dizer de uma paixão Só ele pode nos dar a solidão Só ele tem o poder de quebrar em um milhão Apenas o meu pobre coração O adeus foi a inspiração, tantas canções O adeus é a própria sombra do amor O adeus é como um verso, começo, meio e fim O adeus foi quem roubou você de mim Sozinho estou com meu violão Lembrando os teus beijos nesta canção Vou cavalgando sem direção Como um calvão na solidão Vou cavalgando sem direção Como um calvão na solidão O adeus foi a inspiração, tantas canções O adeus é a própria sombra do amor O adeus é como um verso, começo, meio e fim O adeus foi quem roubou você de mim Sozinho estou com meu violão Lembrando os teus beijos nesta canção Vou cavalgando sem direção Como um calvão na solidão Vou cavalgando sem direção Como um calvão na solidão Como um calvão na solidão Legenda por Sônia Ruberti Ouça por favor esta canção de amor Feita com carinho pelo seu cantor É um poema que eu dedico todo pra você Juntei essas palavras só pra te dizer Eu te amo Sempre vou te amar pra valer 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 Agora eu vou te amar, agora eu vou te amar Vou ficar ligado sempre em você Agora vou te amar, agora eu vou te amar Vou ficar ligado sempre em você Agora eu vou te amar, agora eu vou te amar Vou ficar ligado sempre em você Agora eu vou te amar, agora eu vou te amar Vou ficar ligado sempre em você Julio Leve Ouça por favor esta canção de amor Feita com carinho pelo seu cantor É um poema que eu dedico todo pra você Juntei essas palavras só pra te dizer Eu te amo Sempre vou te amar pra valer 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 Agora eu vou te amar, agora eu vou te amar Vou ficar ligado sempre em você Agora eu vou te amar, agora eu vou te amar Outra vez, outra vez Eu me machuquei por me entregar Outra vez, outra vez Eu me machuquei por me entregar Eu não sei, eu não sei O que eu fiz pra você me abandonar Eu não sei, eu não sei O que eu fiz pra você me abandonar Essa foi mais uma ilusão Você prometeu minha eterna paixão Por isso pra você eu fui me entregar Nunca mais eu dou meu coração Não quero mentiras e nem solidão Não quero brincar com a minha emoção Coração Coração Outra vez, outra vez Eu me machuquei por me entregar Eu não sei, eu não sei O que eu fiz pra você me abandonar Eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei Eu não sei o que eu fiz pra você me abandonar Essa foi mais uma ilusão Essa foi mais uma ilusão Não quero brincar com a minha emoção Não quero brincar com a minha emoção Não quero brincar com o meu coração Não quero brincar com a minha emoção Não quero brincar com o meu coração A CIDADE NO BRASIL Eu me enganei, pois achei que sabia o que era o amor Que a vida não ia me ensinar a viver outro sonho Eu me enganei, pois achei que ia morrer na solidão Nunca mais ia abrir meu coração Nunca mais ia amar ninguém Você veio pra mudar Tudo que eu pensava do amor Você veio pra me dar O prazer de amar outra vez Você veio despertar A alegria do meu viver Você veio pra me dar O amor verdadeiro Vai, vou te amar Vou te amar Vou te amar Ah, vou te amar Vou te amar Vou te amar Eu me enganei, pois achei que ia morrer na solidão Nunca mais ia abrir meu coração Nunca mais ia amar ninguém Você veio pra mudar Você veio pra mudar Tudo que eu pensava do amor Você veio pra me dar O prazer de amar O prazer de amar outra vez Você veio despertar A alegria do amor A alegria do meu viver Você veio pra me dar Você veio pra me dar Vou te amar Vou te amar Volte amar Vô te amar Vou te amar Vou te amar Ah, vou te amar Ah, vou te amar Vou te amar A alegria do meu viver A amada Se inscreva no canal ABCD, eu ainda amo você ABCD, eu ainda quero você ABCD, eu ainda amo você ABCV, eu ainda quero você Se você quer aprender a falar Então venha cantar e se pregar É bem fácil, você logo vai ver Que todo mundo pode aprender Mas se o seu caso for igual ao meu E seu amor também me deixou Foi embora sem avisar Sem ao menos dizer adeus Pois agora eu vou lhe mostrar É tão simples quanto respirar Basta soletrar Eu te amo Pois agora eu vou lhe mostrar É tão simples quanto respirar Basta soletrar Volta pra mim ABCV, eu ainda amo você ABCV, eu ainda quero você Júlio Neves Se você quer aprender a falar Então venha cantar e se pregar É bem fácil, você logo vai ver Que todo mundo pode aprender Mas se o seu caso for igual ao meu E seu amor também me deixou Foi embora sem avisar Sem ao menos dizer adeus Pois agora eu vou lhe mostrar Pois agora eu vou lhe mostrar É tão simples quanto respirar Basta soletrar Volta pra mim A, B, C, D Eu ainda amo você A, B, C, D Eu ainda quero você A, B, C, D Eu ainda amo você A, B, C, D Eu ainda quero você A, B, C, D 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 Ah, se eu tivesse o seu amor novamente Pra recomeçar Seria tudo diferente Eu te magoei Interrompendo os teus sonhos E as lágrimas sofridas Por motivos de abandonos Agora eu te peço Me perdoe meu amor Sei que eu errei Estou pedindo uma chance Vou recompensar Toda a tristeza que eu te dei E provar que ainda mereço Uma segunda chance Te amo demais E a saudade é que me faz Me entregar a loucura desse amor Eu sei que é demais Mas eu posso e sou capaz Te fazê-la esquecer O que passou Agora eu te peço Me perdoe meu amor Sei que eu errei Eu sei que é demais Mas eu posso e sou capaz Te fazê-la esquecer O que passou Te amo demais E a saudade é que me faz Me entregar a loucura desse amor E a saudade é que me faz Eu vou te procurar Eu vou te procurar E com suas cores E com suas cores Lua 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 Diz pra ela ficar Diz que agora eu só vou viver Pra esse nosso romance Lua Lua Não deixe acabar O nosso amor O nosso amor tem direito A mais uma chance Eu sei que eu vou te encontrar Quando uma flor despertar E o arco-íris E o arco-íris voltar E com suas cores Mostrar Que o nosso amor é colorido Como viver Como viver Se estou tão longe E de você Aqui sem você Eu já nem posso escrever Todos os versos de amor Que você me inspirou Lua 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 Diz pra ela ficar Com Lua Com Lua Com Lua O que é o amor? O encanto de sonhar Teu amor me ensinou Toda a arte de amar Nos teus lábios encontrei O encanto de sonhar Teu amor me ensinou Toda a arte de amar Vou botar o nosso amor Em redoma de cristal Misturar com o teu brilho Teu sorriso angelical Vou botar o nosso amor Em redoma de cristal Misturar com o teu brilho Teu sorriso angelical Uma estrela colorida Veio para avisar Que o romance nasceria Para o mundo encantar O destino revelou A magia de que tem Foi cravado em meu peito A essência que é você O destino revelou A magia de te ter Foi cravado em meu peito A essência que é você Vou botar o nosso amor Em redoma de cristal Misturar com o teu brilho Teu sorriso angelical Vou botar o nosso amor Em redoma de cristal Misturar com o teu brilho Teu sorriso angelical Vou botar o nosso amor Em redoma de cristal Misturar com o teu brilho Teu sorriso angelical Vou botar o nosso amor Em redoma de cristal Misturar com o teu brilho É só lembrar de você Que o mundo deixa de existir Meus olhos ficam calmos Seremos de saudade Escondendo a ansiedade De te ver Dona do meu bem querer Dona do encanto de nós dois Magia do meu peito Te amo e não tem jeito Por toda a minha vida Eu quero ter você Então me faz sonhar Não deixa mais eu acordar E deixa eu viajar Só quero te abraçar Só quero te amar Então me faz sonhar Não deixa mais eu acordar E deixa eu viajar Só quero te abraçar Só quero te amar É só lembrar de você Que o mundo deixa de existir Meus olhos ficam calmos Seremos de saudade Escondendo a ansiedade Que o mundo deixa de existir Dona do meu bem querer Dona do encanto de nós dois Magia do encanto de nós dois Magia do meu peito Te amo e não tem jeito Por toda a minha vida Eu quero ter você Então me faz sonhar Não deixa mais eu acordar E deixa eu viajar Só quero te abraçar Só quero te amar Então me faz sonhar Não deixa mais eu acordar E deixa eu viajar Só quero te abraçar Só quero te amar Só quero te amar Só quero te amar E deixa eu viajar E deixa eu viajar E deixa eu viajar E deixa eu viajar E deixa eu viajar